Música Falta de pagamento de alimentos indenizatórios não gera prisão civil O entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça O colegiado concedeu habeas corpus para um homem condenado a prestar alimentos de forma provisória aos pais de vítima de homicídio por acidente de trânsito Os alimentos no valor de dois terços do salário mínimo devem ser prestados até o julgamento da ação em que se discute a responsabilidade civil pelo acidente O habeas corpus foi impetrado no STJ após o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concluir que a execução de alimentos indenizatórios pode ser processada pelo rito da prisão civil sob o argumento de que o Código de Processo Civil não faz diferença quanto à origem da obrigação alimentar Por isso, inadimplemento voluntário e indesculpável de qualquer prestação alimentícia autorizaria o encarceramento do devedor O relator do habeas corpus, ministro Paulo de Tarso Sanseverino ressaltou que a jurisprudência do STJ entende que a prisão civil por alimentos se restringe às obrigações decorrentes do direito de família Isso porque, no seio das relações familiares, os alimentos constituem instrumento essencial à manutenção da subsistência digna e da própria vida do alimentando Para o ministro, em matéria de responsabilidade civil os alimentos não se mostram, a princípio, essenciais à manutenção da subsistência e da vida do credor refletindo o mero parâmetro de indenização para melhor apuração do cálculo do valor a ser ressarcido Música